Seja bem-vindo ao canal do Mar. E agora nós vamos trocar umas ideias aí sobre os itens de Natal do evento do D.I.R. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal, curte e comenta alguma coisa legal aí, cara. O que você achou dos itens e da porcentagem de ganho que tá uma porcaria? Bora pro vídeo lá, vai! Bom, pessoal, vamos trocar aqui umas ideias a respeito dos itens. Primeiramente, vamos aqui receber nossos presentes. Gengibre, bola mágica, mais um. Eu fiz bastante missões, eu acho até que era pra eu ter recebido mais presente, mas enfim, foda-se, né? O que eu acho que você deve focar, mano? Muito provavelmente, esses itens aqui são dos boss. Lembra que a gente ganhou o casaco quando matou o Cleitão? Então, segundo boss, você deve ganhar esse aqui, terceiro boss, quarto boss, quinto boss, sexto boss. Ok. Foca em enfeitar sua árvore, cara. E foca em pegar esses itens aqui. Veja só, temos aqui a loja, né? Você vê aqui, presente incrível, 1% de chance de ter a raposa, eu já tenho a raposa, só me falta isso aqui, ó. Só me falta essa espada e essa armadura. Aí você vê aqui, dá pra você abrir com enfeites e dá pra você abrir com gengibre. Só que você vai precisar dos enfeites pra enfeitar a árvore, lógico, né? E você vai precisar do gengibre pra subir teu nível. Então, esquece a porcaria da loja, faz a árvore, no final você vem, sobe o teu nível aqui. E depois que você subir teu nível, você vai na loja e abre o que der. Vamos ver o presente mágico aqui? Caramba, lança granada. Só que é carão, né, véi? 50. Os itens estão muito bons, mas eu vou fazer desse jeito que eu falei pra vocês. Eu vou focar na árvore, depois eu vou focar no nível do personagem aqui, no nível do Papai Noel. E só depois que eu terminar isso aí, cara, que eu vou tentar ver se eu ganho alguma coisa nessa porcaria dessa loja aqui, véi. Pois é, manos, é... O negócio não tá fácil, né? Aquela lojinha lá tá ridícula. É... Aquilo ali é pra TLT ganhar dinheiro, né, véi? A gente não sabe a crise que eles tão passando lá na Rússia. O negócio lá deve tá feio. É isso, mano. Não chore, tá? Não fique chorando. E... Bota sorriso na cara, joga. Se não quiser jogar, não joga. O problema é você reclamar, tá? Não reclama, cara. Reclamar é pra bundão. É pra cara que não é homem. Beleza. Sabendo disso aí, vamos jogar, conquistar o que der. E o que não der, foda-se. Tchau. Se inscreva no canal do Marco, curte, comenta alguma coisa legal aí, fala o que você achou dos itens. Só que não chore. Eu não tolero quem chora, tá? Odeio. Odeio. Tenho raiva. Não tenho paciência pra gente chorona. E é isso. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau. Amém.